Sabe qual é o meu clima predileto? Diga, meu amor. Frio com sol. Pra mim, é o que tem mais gostoso. E você? Esse aqui. Esse aqui também? Que rola entre a gente. E a linguinha? Não consigo. Meu, você tá muito bom de xaveco. Obrigado. É um atrás do outro. Eu preciso dar muito pra chegar perto.